Não, rei, fica tranquilo. Pode ir pra frente aí. Hora extra à vontade, rei? Tranquilo, sexta-feira, hein? Beleza, então. Olha como é que o caboclo é. Tá de olho na hora extra, hein? Vários influenciadores da educação foram convidados pra vir fazer participações aqui em Maringá. São aquelas pessoas que ajudam o aluno. Sim! Vamos ver a reportagem? Tá todo mundo na cidade. Reportagem no Balanço Geral. Roberto é influenciador nas redes sociais. Há três anos, ele decidiu mostrar a rotina dele de estudos pra tentar passar no vestibular de medicina em Recife, no Pernambuco. Ele conquistou mais de 150 mil seguidores. E o melhor, conseguiu neste ano a aprovação em medicina com a nota do Enem. Comecei pra poder me motivar. Eu falando, ah, vou postar um story aqui, tenho que estudar, vou postar um story. E acabou que a galera foi chegando e foi vendo os stories. E quando eu vi, eu tava apostando pra me motivar e muita gente também tava sendo inspirada e motivada por aquilo. Então, alcançou muita gente assim. É uma coisa que hoje eu não quero nunca deixar de fazer. Roberto é apenas um dos dezenas de influenciadores que estão em Maringá. A cidade virou sede do primeiro encontro Estude Grants do Brasil, que reúne somente influenciadores da área de educação. Os palestrantes estão ensinando como aprimorar a produção de conteúdos na rede social. O Felipe Penoni, por exemplo, ensina a produzir conteúdos criativos. Ele veio de Minas Gerais. Hoje o meu objetivo é ensinar as pessoas a produzirem bons conteúdos, conteúdo mais eficiente, onde ela vai passar uma informação e essa informação vai ser compartilhada de um jeito único e criativo. E também marketing digital, que eu acho que as pessoas estão vivendo a melhor fase da história. É a fase onde todo mundo tem a oportunidade de compartilhar, todo mundo pode mostrar que algo na vida é interessante. O evento reúne cerca de 40 influenciadores de várias regiões do Brasil. Todos com o mesmo propósito, levar a educação para os seguidores. Eles ensinam métodos de ensino, como estudar pra prova e várias outras situações que envolvem a educação. O objetivo é justamente fazer com que eles compartilhem essas ideias e levem mais educação para os seus seguidores. Nós acreditamos muito que o estudo faz com que as pessoas tenham mais chances durante a vida dela. Então a oportunidade dela vai crescer cada vez mais. Então se as pessoas incentivarem isso, acredito que vai melhorar a qualidade até mesmo do nosso país. Eu comecei porque eu gostava, então pra mim era algo muito natural. Só que a partir do momento que se torna um trabalho, você precisa procurar formas de deixar aquilo mais técnico, mais profissional. Então ter contato com essas pessoas aqui que sabem tanto e trocar informação. Ideia também, porque a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum sozinho com as nossas ideias. Tem que sempre entrar em contato. E tá sendo muito massa, muito produtivo nesse sentido. E pra quem ainda está em dúvida se pode ensinar algo na rede social, preste atenção nessa dica do Penone. Todo mundo tem algo interessante pra compartilhar. Às vezes a gente acha que não tem algo interessante porque a gente vive a nossa vida 24 horas por dia. Então a gente tá vivendo a nossa vida e às vezes as coisas não são tão novas. Mas pra quem não conhece a gente, pra quem nunca ouviu a gente falar, a gente tem um jeito único de falar, um estilo diferente. Ou um conhecimento que poucas pessoas possuem, poucas pessoas dominam. Então tudo acaba se tornando interessante. Vença o medo de colocar a cara na frente da internet porque as oportunidades são enormes. Muitas portas podem abrir na sua vida porque as pessoas passam o tempo inteiro hoje ligadas no celular. E é pra lá que a gente tem que ir. Tá, e esses influenciadores estão hoje aqui em Maringá, vieram do Brasil inteiro. E eles têm um trabalho bastante interessante. Eu acompanho alguns deles no Instagram principalmente. Por quê? Porque sabe aquele momento que você tá aquela desanimada na educação? Você fala assim, pô, caramba, tô desanimando aqui. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse curso e tal. Esses influenciadores te ajudam a você se reerguer, entendeu? Então parabéns a todos vocês. Tenham bem-vindos aqui em Maringá. Com certeza muitos aqui em Maringá da região gostam do trabalho de vocês. Tá bom? Uma e quatorze. Agora o gerente da Seralê. O Lucas tá aqui.